Você nos ajudou, o Kiko nos ajudou, um ajuda o outro. Nós estamos num mundo onde há uma rede, o que um faz interfere na vida do outro. Então resolvemos fazer a rede do bem, onde um ajuda o outro e a música se chama Um Ajuda o Outro. Um muçulmano Um grande amigo meu Estendeu a mão Ao nosso irmão judeu Nosso irmão judeu Que não sabe dizer não Sempre que pode ajuda O nosso irmão cristão E quem é crente Ajuda o Pai de Santo Amigo da gente E quem é crente Ajuda o Pai de Santo Amigo da gente Meu amigo Pai de Santo Com o pastor batista Dão a maior força Ao nosso irmão budista Nosso irmão budista Que quer que o planeta Saare Ajudou o Undu Agradecista 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 Ajuda Agradecista Outros amigos meus E quem é crente Totalmente agnósticos Totalmente ateu E quem é crente Ajuda o Pai de Santo Amigo da gente E quem é crente Ajuda o Pai de Santo Amigo da gente E é assim que as redes do bem se formam O xamã ajuda o xintoísta, o kardecista ajuda o mórmon E um ajuda o outro, e o outro ajuda um Seguidores da perfect liber, ou do reverendo E quem é crente, ajuda o Pai Santo, amigo da gente E quem é crente, ajuda o Pai Santo, amigo da gente E quem é crente, ajuda o Pai Santo Que coisa maravilhosa